No Calvário O Santo Puro e Imaculado Enquanto da esquerda e da direita Somente foram amarados na cruz Quem estava lá no meio foi pregado Suas mãos e pés transpassados Foi assim que mataram meu Jesus Na cruz do meio Estava o meu Jesus Que por amor a mim Sofreu morte de cruz Na cruz do meio Ele expirou E está mais do que provado Que apesar dos meus pecados Ele primeiro me amou E está mais do que provado Que apesar dos meus pecados Ele primeiro me amou No Calvário Estavam lá três cruzes Em cada uma havia um condenado Na do meio Estava um homem justo Santo Puro e Imaculado Enquanto da esquerda e da direita Somente foram amarados na cruz Quem estava lá no meio foi pregado Suas mãos e pés transpassados Foi assim que mataram meu Jesus Na cruz do meio Estava o meu Jesus Que por amor a mim Sofreu morte de cruz Sofreu morte de cruz Na cruz do meio Ele expirou Ele expirou E está mais do que provado Que apesar dos meus pecados Ele primeiro me amou E está mais do que provado Que apesar dos meus pecados Ele primeiro me amou Ele primeiro me amou Ele primeiro me amou